Desde 2002. Mano, é isso? Quantos anos você tem, mano? Eu tenho 30. Mano, caraca, 2002. Tá novão ainda, pô. 30 anos. Então, 18 anos a... Você dubla desde os 10, desde os 9. Desde os 9. Que isso, cara. Backyard, com Charlie Lola. Faz 23 anos de dublamento. 2002, 21 anos de dublamento. Mas não, mas fala aí, como é que surgiu esse sonho de virar dublador? Não é normal uma criança. É porque com 9 anos de idade, começaram a dublar, eles obrigaram ele. Pois é, o moleque trabalhando... Vale escravo. É, os pais eles precisavam pagar as coisas. Eu falei, põe esse moleque pra trabalhar aí, né? Só uma chicotada. Fica aquele cara falando o dia inteiro, põe ele pra falar e ganha dinheiro. É, vai ganhar dinheiro fazendo o que ele faz, enchendo o nosso saco e vai trazer dinheiro pra nós. Não, é papo reto. 9 anos de idade, como que foi essa história? Eu tenho um tio que é dublador, tá ligado? Que é o Figueira Jr. Ah. Figueira Jr. Que é o dublador do Android 17, né, mano? Sim, mano. E eu era, tipo, fissurado por Dragon Ball, mano. E aí eu ficava enchendo o saco dele, na real. Mano, que insano. Tipo, falando assim, me leva lá, eu quero conhecer os dubladores, pô. Eu quero, tipo, saber quem dublou o Goku, quem dublou o Majin Buu, quem dublou o Cell, tá ligado? E era na aula o que era feito. E aí, tipo, depois de muita insistência, eu consegui um dia ele me levar, tá ligado? E aí ele me levou um dia e eu cheguei lá no lugar certo, na hora certa, no dia perfeito, porque tava tendo um curso de dublagem pra crianças. Porque na época tinha falta de voz infantil. Sempre tem, né, falta de criança, né, cara? Então, tipo, eles colocavam mulher pra dublar menino, pra dublar criança, ou então colocavam adolescente com voz caricata. E aí, às vezes, não fica tão legal, né? E aí tava tendo esse curso e eu fiz o curso na Álamo, cara. Mano, caraca, velho. Putz, foi um brasileiro. Cara, você foi lá pra conhecer quem dublava o Goku. Você sabe que nessa época não existia dublador, né? A voz era dos personagens mesmo, né? Então, acabou com a magia, né? Acabou com a magia, né, cara? Coelhinho da Páscoa, Papai Noel, dublador. Goku, dublador. Porra, velho. É, sempre assim. Já ouvi isso várias vezes, inclusive. Caraca, acabou com a magia. Como assim se não é o Tanjiro? É, tipo, achei que o Tanjiro falava, né? Mas é, mano. É real, velho. O que que o Goku dublou ainda, né? É o Goku dublou ainda. Goku dublou ainda. O Goku dublou ainda. O 24 horas por dia, né, mano? Mas é, a sensação que passa realmente é essa, né, mano? Pô, cara, e é legal, tipo, às vezes nos eventos, assim, de anime, o pessoal vem, tipo, emocionado, assim. Vamos tirar uma foto e tal. Aí eu falo, caramba, eu tô me acostumando com isso ainda, né? E aí, tipo, mano, a pessoa nervosa, aí eu falo assim, calma, tá tudo bem, mano. Eu sou ser humano também, atendo ligação, bebo água. Aí, tipo, eles falam assim, não, é porque como é um anime, você é a figura mais próxima que eu tenho do personagem. É, é um personagem muito especial. Não tem como eles conhecerem o desenho. Porque o personagem não existe, né? Exato. E aí, tipo, mano, comecei a pensar nisso. Eu falo, pô, eu não tinha olhado por esse lado, tá ligado? E é igual você falou, é loucura, mano. E você gosta pouco do Tanjiro, né, mano? Tem até uma tatuagem. Essa tatuagem é do Tanjiro? Caralho, que tatu foda, hein, mano? Insano, mano. Mano, é um personagem que mudou muita coisa, assim, na minha carreira, mano. É? Existe, tipo, antes Tanjiro e pós-Tanjiro. Existe, real? E como que era antes Tanjiro e o que você sentiu do pós-Tanjiro? Tipo, o evento, o que mudou, assim? O evento, tipo, abriu muita porta pra evento, assim. Que nem, tipo, mesmo eu tendo dublado o Michelangelo. Participei de Dragon Ball. Mano, o universo é um negócio muito louco, né? Eu fui por conta do anime, tipo, do nada. Eu tava no meio da produção, assim, de Dragon Ball Super lá, fazendo o Kyabe. Um Sayajin, mano. Aquilo eu tô controlando esse. Caralho, mano. Dessa eu não sabia. Aquilo ali é muito foda, velho. Dessa eu não sabia. O Kyabe, ele é muito legal, velho. É, tipo, ele é um mini Vedita, assim, vamos dizer. Totalmente com essa vibe. O Kyabe, roupa, asquinha, assim, mano. Ele é o Vedita, mano. Ele é um Sayajin, só que naquele universo, o Sayajin já é desvalorizado, velho. Sim. O Vedita olha pra cara, que esse é Sayajin? Não, vem cá, que eu vou te mostrar o meu Sayajin. Tapa na cara, fi. Soco na barriga, é isso. É, vem cá, fi. É assim que... Aí faz ele virar o Super Sayajin. Aí você vê como que o Trunks foi educado, né? É, foi bem educado. É, muito. Por isso que ele volta... Com várias informações privilegiadas, ele, mano, manteve a calma ainda. Tapa na cara, fi. Doido. Vem comigo. Sabe nem que você tinha feito ele, não, mano? Fiz, mano. Foi uma experiência muito da hora, porque... Mano, são vazadas. Isso tem o quê? Uns oito anos? Ah, o Dragon Ball Super, acho que deve ter uns cinco, seis anos. Caralho, tem tudo isso já, mano? Já faz tempo, mano. Parece que foi ontem que eu tava assistindo o Dragon Ball Super, cara. É, a real é que a pandemia confundiu muito o tempo. Bugou a nossa cabeça, né? É, dois anos jogado perdido na nossa cabeça, né? Então, tipo, faz tempo, velho, já o Kiabe, assim. Ô, velho, mas dublar um personagem de Dragon Ball, mano? É. Parinho, velho. Caralho, é difícil, mano. É carimbar o currículo, assim, né? Tipo assim, por mais que eu tinha dublado ele e tudo, eu já não participava tanto de evento assim, cara. Aí depois do Tanjiro... É porque o Tanjiro é um protagonista, velho. Mas aqui, você falou que assiste outros animes também, ou você, tipo, assistiu o Dragon Ball quando era mais novo e tal, mas você costuma ver animes atualmente? É, eu assisti atualmente, tipo, eu tento acompanhar alguma coisa. Eu tenho que assistir. Ah, então você não é, tipo assim, igual a gente que vê anime pra caramba. É mais ali o que você tá dublando, certo? Exato. É, tipo assim, eu tenho um filme do Cristiano Ronaldo que fala um bagulho assim, que quando ele tá de férias, ele até assiste jogos, algumas paradas. Eu faço ao contrário, tipo, mano, quanto menos eu assistir, assim, pra mim, eu gosto de me explicar. Deixa sua mente mais desligada. Porque, tipo, mano, é o tempo inteiro assistindo alguma parada, mano. Então vai aí, é uma dúvida que eu tenho em relação a isso, porque você é do Boltanjiro. Sim. Você tem noção que Demon Slayer é grande. Isso você tem noção. Mas você tem noção do quão grande é, cara? Porque, vou te dar um exemplo, não sei se você sabe isso, mas talvez saiba, o One Piece é um mangá mais vendido de todos os tempos. Sim. Vendeu mais que Batman. Daqui a pouco, falta 100 milhões pra passar o Superman, por exemplo, que é o primeiro quadrinho. Então o One Piece é gigantesco. E vai, vai passar, mano. O One Piece fica em primeiro lugar no Japão, mangás mais vendidos, desde sempre na história. Você tá ligado isso? Mas você sabe que teve um ano, foi em 2019? Cara, eu não vou lembrar o ano. Enfim, teve um ano, que um mês, o One Piece vendeu menos. Você sabe disso? Eu acho que eu sei. E foi menos que Demon Slayer, velho. É, mano. Foi o episódio 19, que é aquele que a Nezuko faz o Kiki Jutsu, o Dela do Fogo. Esse episódio foi o que transformou. Não, esse episódio foi histórico, mano. Quando eles estão lutando contra o Rui, lembra? Ah, o episódio 19 da primeira temporada. O episódio 19 da primeira temporada. Que ele usa o Hino Kamikagura. Isso. Sim. Isso pra você foi, tipo, isso pra você também foi, quando você tava dubando, quando você viu esse episódio, tipo, pra você também, você falou, mano, isso é muito foda. Isso é muito foda. Você sentiu isso também, dublando? Esse episódio. Então, aquilo ali explodiu. Eu queria saber a visão desse episódio do dublador, mano. Que a gente que tava assistindo, mano. Pode falar palavrão? Pode falar, mano. Muito foda. Muito foda. Foda palavrão? Pode falar palavrão? É igual aparecer você. Ok. Ok pra mim, é gíria. Ó, caralho, vou falar um palavrão. Quase que eu falo. Não pode falar. Ah, esse cara é um bananão. Você viu isso daí? Isso daí passou na TV, cara. Muito, muito, muito. Não, mas sim, muito foda. Tipo, muito foda. Antes mesmo dessa cena, tem uma cena que eu já achei muito, muito foda, que é quando, acho que é antes dessa cena, que é quando ele decapita a mãe das aranhas. Eu acho que é antes, pá. Que mostra as lágrimas dela escorrendo. Que ela se rende, assim, pra ele. É. E aí, tipo, ele tá vindo cheio de ódio. Na hora que ele vê que ela se rende, assim, ele muda a pegada. E dá um ataque que não se dá dor. Suave, é. Pra não fazer ela sofrer. Mano. Ali eu falei. É muito forte, né? Esse anime é foda. Esse anime é foda. Não, mano. O Tanji é um personagem que, porra. Todo mundo ama, velho. Ele é amorzinho, cara. Quem não gosta do Tanji, velho? E ele é amorzinho e, ao mesmo tempo, ele não deixa de ser o cara que vai atacar e matar se precisar, mano. Ele não é um amorzinho irritante, né? Aquele personagem fofo que, de tão fofo, chega a ser chato. Não. O Tanji, mano, ele é um personagem que vai resolver na hora que precisa resolver. Mas também é o cara carinhoso com os amigos protetor e tal. Muito foda, mano. E que vai além dos limites, mano. Isso eu acho foda nele. E aí, tipo, mano, depois dessa cena aí, só... Ladeira acima. É, só ladeira acima, velho.